E aí, tudo bem com você? Vamos lá? O vídeo de hoje é bem curto também. Eu tava doente esses dias, não consegui fazer o vídeo, mas hoje eu quero compartilhar outra maravilha que tá acontecendo aqui na nossa laje, né? Que você já faz parte do nosso canal. É aqui, ó. A minha amora. Tá um pouquinho escuro porque eu tô utilizando sombretos e já é fim de tarde também. Ele enganchou a minha camisa aqui. Ó, veja só. A minha amora, como é que ela tá? É pequenininha, né? Eu pretendo tá aí comprando também, adquirindo a amora gigante. É, eu vou adquirir aí com o nosso amigo Tiago. Pra você que não conhece, Tiago é do Safari Guard. Ele também me prometeu uma lixia. Na verdade, Tiago, eu tô esperando a sua lixia chegar aqui no meu pomar. E assim que chegar a lixia, eu estarei fazendo outro vídeo também. Pra você que não conhece ainda o Safari Guard, já tô fazendo propaganda dele, ele também merece. É, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do site e o link do vídeo também, do Safari Guard. Tá bom? Tiago, eu tô aguardando aqui com ansioso pra chegar a minha lixia. Tá bom? O vídeo vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. E até mais.